Vamos agora com a Daiane Oliveira, que tem informações pra gente a respeito de emprego, viu gente? Vamos saber na sexta-feira quais são as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Daiane, bom dia pra você e como que estamos de vaga na Casa do Trabalhador? Olá Ana, bom dia, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Chegamos a tão sonhada sexta-feira e hoje a Casa do Trabalhador disponibiliza 71 vagas de emprego para quem está em busca de oportunidade. Destas 71 vagas, 30 são para ajudante de obras, porém, para morar na cidade de Ribas do Rio Pardo. Temos mais oportunidades também, temos uma vaga para analista fiscal, duas para armador de estrutura de concreto armado, uma vaga para carpinteiro, uma vaga para caseiro, uma para consultor de vendas, nove vagas para costureira industrial, uma para eletricista de instalações de veículos automotores, uma vaga para eletricista de manutenção em geral, uma para lavador de veículos, três para mecânico de motor a diesel, seis vagas para motorista carreteiro, duas para oficial de serviços gerais, uma vaga para pedreiro, dez para pintor de alvenaria, e uma vaga para técnico em segurança do trabalho. Lembrando que a Casa do Trabalhador está ali na rua Doutor Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas, e o atendimento é feito das sete até às 13 horas. e o atendimento é feito das sete até às 13 horas.